Olá, o meu nome é Agatha e este vídeo é uma review de um baralho de cartas que eu comprei, que é o Wisdom of the House of Night, que são cartas de oráculo, da Collette Baron Breed e da PCCast. Eu já andava atrás destas cartas há algum tempo, porque achei que eram interessantes. Eu não fiz o unboxing, porque mal veio o correio e eu abri logo, porque me apeteceu de estar aí. Pronto, tive de abrir. Apeteceu-me abrir logo e não fiz o unboxing. Portanto, venho com as cartas e venho com o livrinho. Isto é basicamente uma mensagem, é uma, duas páginas, mas numa página tem a imagem da carta a preto e branco, na outra tem a mensagem conectada com essa carta. São quantas cartas? Acho que são 54, se não me engano. Não, 50. São 50 cartas. 50 cartas. Ok. Aquilo que eu não gosto, vou já dizer, ah, comprei isto no Book Depository, costuma 14,06€. E o Book Depository, novamente, costuma sempre mandar um marcador. Aquilo que eu não gosto foi, neste baralho em particular, não sei se estão a ver. Tenho alguma dificuldade em tirar isto. Não, não flui, não flui. Não sei porquê. Tenho aqui uma desconfiança. Esta não é, a caixinha é muito pequenina. ou, outra coisa, isto é aqui, por detrás é assim. Isto não é arredondado, estes bicos, aqui, as pontas, cada carta, os cantos, não são arredondados. Se calhar isso dificulta tirar as cartas. E depois isto tem prateado. Isto é prateado. Sim. É prateado. São cartas bonitas. Isto foi feito, as imagens em manipulação fotográfica, que foi feita pela... é sempre a mesma senhora que trabalha com a Colette Barron-Reed, que é a Gina Della Grotaglia. Gina Della Grotaglia, que é sempre a mesma pessoa que faz todos os baralhos para a Colette Barron-Reed, que, aliás, está aqui. Isto foi um dos primeiros que ela fez. É baseado num livro, mas não é preciso vocês saberem nada sobre o livro. Não é preciso absolutamente de saberem nada. Portanto, são 50 cartas, cartas de oráculo. Eu vou mostrar-vos aqui. Denial, que será negação. Complicado. Isto tem tudo em inglês, de propósito. Eu nem sequer sei se há esta versão em português. Há alguns baralhos da Colette Barron-Reed que há em português. Eu tenho a sabedoria do oráculo em português. High Priestess of Spirit. A Papisa do Espírito. A Papisa da Água. Isto seria, talvez, tipo, a Rainha de Copas. Conclusão. Diferenças. Eu tenho aqui um gatinho negro e um gatinho branco. Summon. Summon, que é convocar ou evocar. Algo desse género. Choices. Choices, que é a escolha. E depois temos aqui, ao lado, entre aspas, Caluna, que acho que é o nome, se calhar, desta personagem. Mas, novamente, não é preciso saberem nada sobre o livro. O Ism of the House of the Night, da PCC. Não é preciso saberem, para que terem de usar estas cartas. Individualidade. E depois, aqui ao lado, temos o nome, que é Zoe. Está bem. Mas, não é relevante. Caos. Agora, a Papisa do Fogo, que seria a Rainha de Paus. Ciclos. Acho que até gosto destas imagens. Acho que é interessante isto. Lealdade. Self-worth. Acho que é autoestima. Reminder. Ou seja, lembrança ou lembrar. As mensagens também conectadas com o que é uma das cartas, também são muito relevantes. Ou seja, no guidebook, no livrinho. Meditação. Amor. Agora, a Papisa do Ar, que seria a Papisa... A Rainha de Espadas. O que é que se passa com a minha pessoa? A Lua. É aqui outro gatinho. Movimento. Tudo isto, eu volto a repetir, está em inglês. Honestidade. Que bonito. Desejar. Wishing. Oath. Acho que é promessa. Confiança. Playful. Ou seja, uma atitude de brincadeira. Temos aqui um gatinho. Beleza. Acho que não vale a pena estar-vos a mostrar aqui as cartas todas. Vou mostrar-vos mais algumas. Guerreiro. Rígido. Eu acho que se está mais a falar ali do muro. Luxúria. Foco. Visão. A Papisa da Terra, que seria a Rainha de Pentáculos. Proibido. Que interessante. Fragmento. Mais. Decide, que é engano, se não me engano. Estar preso. Temos ali um corvo que está preso. Deixar ir, abandonar, libertar-se. Temos ali uma mão e muitas borboletinhas. Invisível. Sucesso. Força. Obediência. Risco. Esperança. Mostrei-lhe essas cartas quase todas. Ok? Mas, mesmo assim, umas 4 ou 5 não mostrei. Isto é interessante. Para quem estiver a ver este vídeo, não importa quando é que você vai encontrar este vídeo, pode encontrar agora em Agosto de 2018, pode ser em 2019, 2020, 2021. Em 2021, 2030, 2050, não faço ideia. Escolha A ou B. Qual é a mensagem do Universo para si neste momento? Qual é a mensagem do Universo para si neste momento? Não importa. Ou seja, quando é que você encontra este vídeo? Você encontra este vídeo na altura certa em que o deve encontrar. Portanto, A ou B, qual é a mensagem do Universo para si neste momento? A ou B, A. A ou B. Então, A, o que é que... Uh, o Guerreiro. Eu vou ler do livrinho, porque isto é relativamente recente. O Guerreiro, que é o número 2. Onde está? Então, o que quer que seja que você esteja a experimentar neste momento, tudo acabará por ficar bem. Se a sua questão está conectada com o amor, esta carta representa alguém que tem um profundo compromisso para consigo, que é protetor e que... Is kind to you. Como é que é kind? Tem... É boa pessoa, pronto. A amizade e o amor são sagrados e estas qualidades são importantes para que uma relação possa crescer. Se esta pessoa não tem essas qualidades, então é a altura de você partir. Porque eu, podemos pensar que este é o seu anjo da guarda, eu vou-lhe enviar alguém que é um verdadeiro guerreiro espiritual ou um guerreiro do espírito. Lembre-se, a vida é sobre aprender e discernir aquelas pessoas que são verdadeiras e aquelas pessoas que não são. Então, há aqui uma questão também, será que você tem estas qualidades em si? Agora é uma boa altura para pensar se você está realmente comprometido com o seu próprio caminho. Então, esta é E, para quem escolheu o A, é a mensagem para si. Se escolheu o B, A, oi que bonito. Se eu olho a beauty, a beleza, que é o número 40, que é aqui uma rosa, que lindo, 40. Os seus anjos da guarda estão-me a dizer que você é giro ou é gira, que é bonito, pá, ou é bonita, vamos ver. B, quando você se delicia na beleza que é a verdade, você pode olhar para si próprio ou para si mesma no espelho e compreender que você já é perfeito ou perfeita da maneira como é. Portanto, isto é mais beleza interior, esta carta, ok? Quando você escolhe este símbolo, isto é um sinal de que há beleza ao seu redor. Ao seu redor há imensa beleza, ok? Deve manter uma atitude positiva, esperar coisas maravilhosas. Dessa maneira, essas coisas maravilhosas vêm ter consigo. Veja-se a si próprio ou a si mesma como lindo, como bela, e reconheça que a beleza não tem nada a ver com a pele. Inclui qualidades que vão muito além da superfície. Procure esta verdadeira beleza nos outros também e veja sempre para além das aparências. Portanto, este guidebook, este livrinho é muito importante porque a gente pensa de uma maneira ao ver a imagem e depois a mensagem muito mais profunda. É um baralho interessante, é um baralho que eu já andava atrás dele há algum tempo. Estou contente por o ter adquirido. E pronto! É tudo. Se quiserem, podem ir ao Clube Depository ou à Amazon ou a qualquer outro sítio. Ok? É tudo. Bye bye!